Mais tempo de preparação seria ótimo, mas principalmente eu acho que os jogos oficiais deveriam ser horários que sejam melhores para a saúde dos jogadores. Eu acho que tem muito calor, não favorece a qualidade do jogo, jogar 5 horas, 4 horas a tarde em certos lugares, eu sei que tem problemas de luz, essas coisas, mas tudo tem solução, principalmente para o jogador. E na Europa tem vários países, Alemanha, Holanda, que por causa do frio aumentaram o período de pausa em dezembro, tanto que o Ajax estava aqui, porque vai começar só em duas semanas para evitar lesões, por uma parte, mas também para a saúde mesmo não é bom.